Por onde andará agora Aquela que tanto amei Será que está sofrendo Talvez esteja sorrindo Com outro alguém saindo Tentando me esquecer Quando a noite chegar Ela em mim vai pensar Seu coração vai doer Sei que vai querer me ver Vem que eu ainda te espero Não quero te ver sofrer Vou guardar muito carinho Pra quando você chegar Vai terminar o meu pranto Solidão vai acabar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Beleza, mais um pra vocês todo carinho Bora falar de amor Quando a tarde cai No horizonte vazio Eu sinto meu corpo tremer E lembro de você Sinto frio Lembro daquela noite Que não existia saudade Dos nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra se entregar Pra matar os desejos seu Se a cama não se despediu Se a cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Que eu lhe sirvo de cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Beleza, beleza, bora falar de amor Mais uma pra vocês aí, tá bom? Beleza? Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim Que contar pra ela tim-tim pro tim-tim Pro tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho E eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando E eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo E meu estado é grave que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E contar pra ela tim-tim pro tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vim me dar carinho E eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando E eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer